Aqui né, por baixo assim. Sua mãe está perdendo, hein? Por baixo. Chega a perna para frente. Aí, com as duas mãos. Forra, coloca sua perna aqui na frente. Mas pera aí, deixa eu rochar primeiro e depois você monta. Caiu, caiu, Matheus. Você prendendo a mão aqui na perna. Faz assim meio para trás. Caiu na corda, hein? Se cair o tombinho é miúdo. Você senta em cima da corda. Não, deixa o chapéu. Você senta em cima da corda aqui, ó. Você vai fechar sua perna aqui, ó. Que dinheiro. Tira esse chapéu aí, pai. Pera lá. Olha aí, vai o cigano. Vamos, cigano. Vai lá, cigano. Vamos. Claudinho. Segura. Ih! Que bonitinho. Pega. Pega. Deixa. Agora coloca a cdn. Agora coloca a cdn. Deixa fora. Pato cacanhar. Pera aí, pera aí. Vai lá, malu. Chega. Não vai amarrar na perna não. Não vai amarrar na perna não. Ele é pequeno. Solta meu truque, é pequeno. É o cois que é perigoso, né? Não é o pombo. Olha lá, Lu. No meio, na perna não vai amarrar na perna. Vai, Lu. Eu quero você. Ah, bom. Olha lá. A sua mãe chegou, Mateus. Tem que ver a sua mãe. Tem que ver a sua mãe. Tem que ver a sua mãe ver. Não vai ver a sua mãe ver. Não vai ver a sua mãe ver. Deixa mais uma vez a sua mãe ver. Não, mamão. Está igual a minha. Ah, ah, ah. Vamos lá. Ai! Ai! Não, coloca! Vem, ela tá aí com a boa coisa no meu filho, entendeu? Mãe, olha a Belinha! Mas a filha dela! Aham! Não, você sai cara! Belon! Aham, olha a filha dela! Ô, Ben! Amarra aqui pra mim! Amarrar um pra você mudar? Agora eu só mudou!